Oi gente, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Rosiana Oficial E o vídeo de hoje é mais uma tag em parceria com as amigas E as amigas que estão participando vai estar o nome no início do vídeo e na descrição do vídeo também Então terminando de assistir meu vídeo vai lá no canal das amigas ver as respostas delas Bom, a tag de hoje é Tag Mais Um Pouco Sobre Mim, parte 2 Então são 18 perguntas Então vou começar As perguntas são A primeira pergunta é Qual a história do seu nome? Bom gente, a história de meu nome é... Minha mãe me falou já Que ela... Teve uma época que ela foi trabalhar em uma cidade Uma cidade próxima É a cidade que ela morava, né? Que é Oricuri, Pernambuco E ela falou que tinha uma moça com o nome Roseane E ela disse que achou muito lindo esse nome Ela não era casada ainda Na época ela era... Era bem jovem ainda Eu não sei quantos anos ela tinha Mas ela disse que era bem jovem E ela estava a trabalho nessa cidade Lá Que é Oricuri, Pernambuco E ela viu Essa moça lá que chamava Roseane E ela disse que achou muito lindo esse nome E aí quando ela soube que estava grávida De uma filha mulher, né? Que eu sou... Só sou eu de filha mulher Os outros irmãos meus são homens É... Tem... Cinco irmãos Todos homens, só eu Mulher Então Minha mãe disse que É... Já logo pensou nesse nome Que ela tinha gostado Aí colocou meu nome de Roseane Então Essa é a minha descendência De meu nome Que eu sei que minha mãe me conta pra mim A segunda pergunta é Quais eram seus ídolos de infância? Bom, gente Meus ídolos de infância Eram os cantores Sandy e Junior Então Na minha infância Eu ouvia bastante Eu achava muito lindas As músicas de Sandy e Junior Terceira pergunta Qual é o melhor memória que eu tenho De quando era criança? Bom A melhor memória que eu tenho Quando eu era criança Era de meus avós É... Tinha a minha avó Tinha a minha avó Que eu já falei em outro vídeo Que a gente chamava de mãe Porque ela era mãe Porque ela era uma mãe Todos os netos chamavam de mãe Então essa é a melhor memória que eu tinha Tenho Quando eu era criança É a memória Dos meus avós Então meus avós Todos Já partiram pra outra vida Então E ficou só a memória boa Graças a Deus De meus avós A quarta pergunta Qual foi a última coisa que eu fiz ontem? Bom A última coisa que eu faço Todos os dias Como eu sempre falo Nos vídeos É... Rezar Antes de dormir Eu faço o nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo E rezo a oração do Pai Nosso E agradeço Por mais um dia de vida A quinta pergunta é Te descreva Em três palavras Bom, gente Me defini em três palavras Eu me defino em uma mãe Guerreira Que eu luto pelos meus filhos A sexta pergunta Qual o que tu mais implica na vida? Bom, gente Eu não tenho muito Eu não tenho muito, não Eu não tenho com o que implicar, né? Às vezes É... Eu até brigo assim com meus filhos Falo assim, mas É pelo bem deles E então Eu me acho assim Que eu não sou Não implico muito, não Então Essa é a minha resposta A sétima pergunta é Se tu pudesse se lembrar De apenas uma lição Para levar Para a vida toda E passar para as pessoas Qual seria? Bom, uma lição Que eu quero passar É que Eu sempre Antes de deitar Eu rezo, né? Eu rezo, né? Eu rezo, né? Eu rezo uma oração Do Pai Nosso Como eu já falei E faço o nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém E ao levantar também Eu faço a mesma oração E peço a Deus É uma oraçãozinha que eu tenho É... Que minha mãe me ensinou E até hoje Eu faço todos os dias No deitar E no levantar Então isso É uma proteção Pedindo a proteção A Deus Para a vida, né? Então A oraçãozinha É assim Com Deus Eu me deito Com Deus Eu me levanto Com a graça de Deus E do divino Espírito Santo Essa... Aí Faz o nome do Pai Três vezes E fala Essa oraçãozinha Três vezes também A oitava pergunta é Qual a coisa mais estranha Que já viu? Bom, gente Eu acho estranho É... Ontem mesmo Eu fui para a cidade Mais meu filho E eu fico Prestando atenção, né? Eu acho muito estranho Que as pessoas Andam Assim Aqui No sítio É estrada de terra, né? Mas É... Quando chega Perto da cidade É uma pista Então Asfalto, né? Aqui a gente chama pista Mas é asfalto, né? É o nome certo No asfalto As pessoas andam Numa velocidade Que... Meu Deus do céu Eu acho isso Bastante estranho Eu acho que não precisava Andar em alta velocidade, né? É... Às vezes Como eu vou de moto Mas meu filho Eu fui ontem É... As carretas passam Chega e joga É tipo umas pedrinhas Que ardem No braço da gente Na perna Onde pega arde De tanta velocidade Ali Se você tiver parado Eu acho que Eu passo por cima Porque a velocidade Que vem Não dá tempo, né? Então eu acho isso Muito estranho Eu acho Eu sempre ando É... Eu... Eu dirijo moto Mas eu sempre ando Bem devagarzinho Porque eu não gosto Eu... Reclamo com meu filho Pra não andar É... Em alta velocidade Eu não gosto Então... Isso que eu acho Muito estranho Porque Temos Que pensar, né? Se tiver Uma pessoa na frente Pode haver um acidente Se tiver um animal Também Que animal Tem... De vez em quando Tem animal na pista, né? No asfalto Então é isso Que eu acho Bem estranho, né? A nona pergunta é Qual Meta que eu gostaria de realizar este ano? Então O meu sonho a realizar este ano É conseguir o pagamento do YouTube, né? Que vai me ajudar bastante A ter uma renda Pra me ajudar A minha família Então É isso Pergunta de número 10 Qual O último hino De música Que eu ouviu? Bom O último hino Que eu ouvi Foi o que eu gravei Eu cantei até um pedacinho Céus e terras passarão Mas a tua palavra Não passará Então a palavra de Deus Nunca passará Eu gosto bastante Desse hino A pergunta Décima e primeira pergunta é Se pudesse reviver Um momento Qual seria? É Que meus voos tivessem ainda É Não tivessem partido ainda Então na minha infância Graças a Deus É A recordação linda Que eu tenho É de meus avós, né? Tanto o pai de minha mãe O pai e a mãe de minha mãe Como o pai e a mãe de meu pai Era É como Pai pra mim Pai e mãe pra mim Meus avós Então Eu queria reviver Esse momento É Com meus avós E também Recentemente Perdi meu sobrinho Então É muito difícil Eu queria também Reviver os momentos Em família É Com meu sobrinho E é isso E a pergunta De número 12 Décima e segunda Pergunta, né? Quais são As três coisas Que mais Preciso Fazer E não faço Apenas três coisas Bom, gente É A primeira coisa Que eu Deveria fazer E eu não Não faço É ir à igreja Pelo menos Aos domingos, né? A segunda coisa É Sentar E rezar A família, né? Ensinar Meus filhos Como Minha mãe Me ensinou É Vou ser sincera Eu Eu não Estou Não ensinei A meus filhos A rezar, né? E a terceira Coisa É que eu Não Coloquei Meus filhos Pra ir Pra igreja É Fazer Estudar, né? Quem é Religioso Vai entender Quem é Católico Vai entender Eu nunca Minha filha Já tem 18 Meu filho 17 Meu filho 14 Nenhum Ainda fizeram A primeira Eucaristia, né? Que é a primeira Comunhão Então Essas três coisas Que eu não Eu deveria Fazer E não fiz Mas eu tenho Fé em Deus Que Meus filhos Ainda Começaram A estudar Primeira Eucaristia Pra fazer A primeira Comunhão Mas Desistiram Desistiram Mas eu vou Incentivar A eles Ir Novamente Se Deus Quiser E Tenho fé Também Que eu vou Ir pra igreja Pelo menos Aos domingos E também Com certeza Rezar o texto Que eu rezava E eu parei De rezar Eu rezava Pela televisão Só que meus filhos Todos Ali Rezando Também A décima E terceira Pergunta O que aconteceria Se seguissem Sempre Seu Instituto Bom Eu sempre falo Pra meus filhos Às vezes Acontece as coisas E eu falo Assim Pra eles Tomarem Mais Conselhos Né Que uma mãe Nunca fala Pelo mal Só fala Pelo bem Né A mãe Que é o bem Dos filhos O tempo Inteiro A décima E quarta Pergunta Qual instrumento Musical Tem o som Que você Não gosta É Dificilmente Eu ouvi Música Né Eu Sinceramente Não gosto De música Mas tem Umas músicas Eu não sei Eu não sei Nem Mas os instrumentos Musical Que eu Menos Eu não gosto Meus filhos Até às vezes Gostam Mas Eu fico até Brigando Com eles É Música de funk Nada discriminando Mas eu não gosto Né Não gosto Muito não Na verdade Eu não gosto É de jeito Nenhum Décima E sexta Pergunta O que você Escolheria Para cair do céu Ao invés De gotas De chuvas As bênçãos De Deus Com certeza Eu escolheria Que Deus Mandasse Bênçãos Sobre A minha Família Sobre A minha Casa Então Eu escolheria Bênçãos A décima E sétima Pergunta Se tu pudesse Criar um novo Feriado Que não Existe Qual Seria Bom Gente É Sinceramente Eu Pensei Aqui Eu não sei Qual seria Mas eu pensei Em um Um feriado Para as donas De casa Né Que dona De casa Trabalha Bastante Sem feriado Nenhum Então Acho que Eu escolheria Esse feriado Agora A última Pergunta É Décima E oitava Pergunta Agora Para finalizar Diga O que está Pensando Agora Neste Momento Bom Como eu falei É Sobre Eu colocar Meus filhos Para ir mais Para a igreja Estou pensando Nisso Né Mas eu tenho Fé Que eu vou Conseguir É Que meus filhos Vá Né Para a igreja E eu quero Ver Eles Fazendo A primeira Eucaristia Que Eu fiz Na minha infância Né E é tão bom Estudar A Eucaristia Porque Aprende Bastante Na Eucaristia A gente Aprende Bastante Sobre Respeitar Pai Mãe Né Então Tem vários Mandamentos Tem vários É Estudos Da Blíbia Né Que explica É Sobre A família Então Eu estou Pensando Nisso Que Meus filhos Sigam O caminho Do bem E graças a Deus Meus filhos É Apesar de Dar algum Trabalhinho Assim Porque Todo filho Adolescente Né Faz da Adolescência As vezes É Meio Difícil Né Mas Graças a Deus Eu Meus filhos São Uma benção De Deus Que Graças a Deus Não me dá Tanto trabalho Né Porque tem Filhos É Que são Bem Piores Né Então Não estou dizendo Que meus filhos São ruins Né Gente Mas Assim Só Teimosia Assim Da adolescência Mas Graças a Deus É Eu vejo Meus filhos Com uma benção De Deus Então Esse é o vídeo De hoje Eu respondi Do meu jeito Né Eu espero Eu espero muito Que eu tenha Respondido Bem As perguntas E esse foi o vídeo De hoje Espero muito Que vocês Tenham gostado Se não Foi inscrito Ainda Se inscreva Pra que Esse canal Cresça Ative o sininho Das notificações Para que Assim que Eu postar Chegue As notificações Dos vídeos Deixe o like O like É muito importante Pra fortalecer O final Compartilhe o vídeo Pra que Tenha Mais Visualizações E Tchau Tchau Até o próximo vídeo Que Deus Abençoe